Pega aí. Agora da parte do estudo, da importância. Então eu queria que se foda, não dava nem aí, não estudava. De repente, mano, o cara me tacou, a professora deu uma prova lá que era de física, e ela deu a prova e colocou assim, você tem todas as fórmulas e tinha todas as respostas, era só você desenvolver. Eu não conseguia desenvolver. Aí aquele barato humilhante, mano, humilhando na frente da galera, tá burro, não sei o que, manda pra... Mas não tinha como eu passar. A diretora já tinha dito que eu tinha reprovado. Então na escola eu só tocava, foda-se, mítico, o barato era louco. Ah, já tinha reprovado? É, então, já tinha reprovado. E aí a pessoa falou assim, aí mano, olha pra você ver que bênção. Por isso que eu te falei, o que o pessoal acha que é uma cagada, a professora humilhando do talarico, a professora humilhando, vai vendo, o que você acha que é uma cagada, na verdade é a melhor coisa que aconteceu na tua vida. Aí por ela tá humilhando na frente da galera e me mandar pra diretoria, naquele dia tinha alguém da secretaria lá, sabe, era do estado. E aí sabe aquele negócio da mamãe, vim conversar com o estudante problemático, vim trocar ideia. Comecei a trocar ideia, eu falei, mano, ela já falou que eu tô reprovado. Ela falou, como reprovado? Se você passar em todas, você tá reprovado. Falei, o que que você falou? E eu podia jogar, depois eu ia jogar adulto, lembra, eu ia poder treinar com adulto. Aí pra você ver o que que um amor por uma coisa faz, é o amor pelo basquete. E aí eu falei assim, eu falei, o que que você falou? Falei isso, eu falei assim, mano, eu vou, minha mãe me pega professor particular, pega tudo. Ela falou assim, eu tô te falando. E aí foi onde a minha vida mudou, mano. Eu cheguei em casa, mano, e aí tinha uma prova. Isso aí eu não esqueço, isso é fato verídico, barato é foda. Isso aí é história real, segura, mítico. Tô lá, mano, eu estudei tanto, tanto, tanto pra porra da prova de física, mano. Cheguei lá, mano. Mano, eu entrei. Quando a professora me deu a prova pra fazer a primeira, e aí foi aquela coisa. Porque essa parte eu sempre tive, essa parte do foco. Entendeu? Tem que fazer o barato, tem que fazer o barato. E acabou, e mais que todo mundo. Porque como a gente, como nós não somos os outros, tem os privilégios dos outros, sempre a gente tem que tá muito mais focado. Então, eu sempre tive isso. E aí, o que aconteceu, mano? Eu estudei tanto, tanto pro barato, colocou a prova, mano. Quando colocou a prova na mesa, mano. Eu não vi, falei... Deixe comigo. Isso aqui é a prova, mano. Prova baba, que puta, isso tá ridículo. E comecei a detonar, falei, nossa, mano. Aí veio o moleque do lado, o Wagner, pra mim, sentado do meu lado, e falou... Aí eu falei assim... Aí eu olhei o Douglas, falei... Ele falou... Você sabe as perguntas? Eu falei, sei. Passa aí. Não. Aí pegou, ele falou assim... Qual que é a 3? Falei, a 3 é essa aqui, ó. A 3. Aí pegou, mano. Aí a professora, o que que tá rolando? Aí eu levantei a mão e falei... Professora, eu tô fazendo a minha prova aqui, eu vou tirar 10. Só que o Wagner aqui, que não estudou, tá me pedindo cola, igual imbecil, e tá me atrapalhando. Ela falou, cala a boca. E aí ele, sabe, olhando, o cara quando tá colando, que fica só olhando pra prova, fingindo que tá fazendo assim. Fingindo que tá sério. É. Então eu falei, olha, é só sem olhar, né? Aí ele tava daquele jeito. Ela falou, se você falar mais uma palavra, você vai sentar aqui na frente. Aqui na frente. Falei, promete. Aí ela falou, tá. Aí eu levantei, aí fui lá pra frente da sala e falei, Wagner. Se fudeu. Se fudeu. Então eu fiz o seguinte, fui lá pra frente, quando eu cheguei lá na frente, mano, eu cheguei a milhão, levantei e falei, pá, rapidinho. Eu falei, professora, tá aqui o gabarito da prova. O gabarito. Eu falei, tá aqui o gabarito. Ela olhou pra mim, eu falei, pá. Quando todo mundo olhou, eu falei, rapaziada, enquanto vocês ficam aí se fudendo que vocês nos estudaram, eu tô lá embaixo jogando basquetebol e conversando com aquela gata. Como você tá aí, amigão, você não vai poder tá lá? Eu tô lá. Ah, tá lá. Ah, aí eu cheguei e falei, falou. E aí o que eu descobri... Voltou! E o que eu descobri? Que o seguinte... Que quanto mais eu estudava, mais eu podia zoar. Aí eu fico independente. Eu não dependo mais de você me passar porra de uma cola, de um barato. Então você vai vendo como a gente foi condicionado tudo. Que legal, é o que não estuda nada, é o burrão, o barato. Truta, eu fui pra frente à primeira carteira, não saía de lá. E eu comecei a descobrir que quanto mais eu estudava, mais eu podia zoar. E aí isso vai te dando a sagacidade, aprendendo as coisas, que vai te dando as ferramentas pra ficar foda. Nossa, muito louco, ouviado. Essa, agora, o que você... A galera que tá assistindo que aprendeu dessa lição, que quando você se fuder, é o momento que você pode se levantar, né, velho? É o melhor momento da tua vida. E se você ainda não aprender a lição, você precisa se fuder mais violento, porque no fundo do poço tem mola. Olha, eu tô um ano me fudendo bastante. Eu não sei, Mítico. Pra você tá bonito desse jeito, muito bem. Você tomou no meio do cu e começou e acordou. O cara vai começar a cuidar da saúde, começar a cuidar de dinheiro, é porque... Mítico. Se fosse antes, a gente já tá bebendo uma água aqui no programa, cara. A gente já tá bebendo Jack, barato loucaço. Certeza. Já falando só merda. Sabe, assim, mas não é que falar merda não é legal. Mas, assim, até o falar merda tem um propósito, mano. Então, agora, juntando barato. Tchau.